O Batman no 3 milhões e ele falou Bob Esponja é meu anime favorito Não vou explicar piada Como assim? Como assim? Não vai explicar piada, que malcriação é essa? Fiz algumas pesquisas que datam níveis de toxicidade elevado na construção da muralha da China há 3 mil anos, só conheço uma pessoa nessa idade menor que 3 Fala sério Orgulho de você ter assistido Inuyasha e Samurai X, respeito só aumenta É maluco, eram muito bons né cara, eram muito bons Eram bons demais, tá louco Eu queria ver o resto do Inuyasha cara, as pararam de fazer não foi? Obrigado Lucas pelos 100 bits Frison, obrigado pelos 3 milhões E eu não sei de nada disso não hein cara, deve ser algum parente meu muito distante Só pode ser Obrigado pelos 3 milhões Zimos mandou, não vou explicar piada, pra que malcriação cara? Pra que Zimos? Fala pra mim Por que eu tô malcriado? Obrigado pelos 100 bits cara A gente tem o Gabriel Biak que mandou 100 bits e falou Coloca a capa da vitória, na próxima eu vou colocar Pode ficar tranquilo, na próxima vai Obrigado pelos 100 bits A gente tem o Vitor Benat que mandou 3 milhões e falou, o Inhão foi foda Chegando agora saca Pô, tô falando cara Agora tudo tem nome maluco E se tu falar o nome que era antigo, ferrou O nego fica bolado Tipo isso daí mano Falar que o cara tá fazendo cosplay Mas na verdade é fantasiado Não é fantasiado Eu sei lá mano Eu já não sei de mais nada Eu fico com medo de falar as coisas também É foda Tá, duas pessoas caíram aqui A gente quer treta A gente quer treta Porque a gente já resolve a parada agora Pera aí, pera aí, pera aí Entraram os dois na mesma casa E os dois vão pegar a arma E vão sair de lá e vão me matar É o que? Foi Foi Clear Tá clear Tá clear time I repeat Tá clear Vambora Vamos lá Nunca na história do Plurinor Nose Da Battlegrounds A gente conseguiu arma assim Com tanta facilidade Isso não existe Maravilha Não tá no automático Lindo E acabou minha bala Por isso que eu não matei Eu não sei Oh, yeah! Pra chegar daquele jeito na toxicidade e desumildade menor que 3, menor que 3, não emociona nessa partida, tio. Mano, eu levei um susto da porra. Tomei de levar um HS, cara. Peraí, como é que é o negócio? Cara, eu nem ouvi. Deixa eu só usar isso aqui logo. Eu acho que dá pra gente aproveitar esse bagulho aqui. Dá. Pronto. Nossa, a gente não luteou nada ainda, cara. O que? É o que que houve? O Lucas... Acabou de se tornar sub e mandou uma donation de 50 milhões assim? E quer que eu continue jogando direito ainda? Deixa eu refazer aqui, Lucas. Peraí. Oh, yeah! Acabei de ir a fazer. Pra chegar daquele jeito na toxicidade e desumildade menor que 3, menor que 3, não emociona nessa partida, tio. Não tem como não emocionar, cara. Calma aí. Eu tenho até que pensar aqui. A gente tem um minuto e pouco pra sair daqui, Lucas. Caraca, muito obrigado, mano. Thank you very much for aumentar a câmera aqui. Big mini hat, cara. Muito obrigado pelos 50 milhões. Eu vi o pessoal enchendo o chat de patrimônio aí, cara. Eu não sei como agradecer. Tá louco, cara. Isso aí que é desumildade. O cara acabou de virar sub e já chegou mandando 50 milhões, assim, pra nós aqui, do nada, assim, na loucura. Ainda fala por não me emocionar. Não tem como. Não tem como. O cara é tóxico ao cubo. Tá louco, cara. Muito obrigado, Luca. Muito obrigado mesmo, Coyote. Galera, eu vou fechar o chat aqui só pra sub. Enche o chat de patrimônio aí, por favor. Eu quero fechar o chat só pra sub. Eu não sei se eu consigo. Consegui. Agora vai. Enche o chat de patrimônio aí, por favor, pro Luca, galera. Muito obrigado, cara. Eu vou tentar ganhar aqui, cara. Não garanto nada. A mão já começa a tremer, já fica já meio zoada. Vocês viram como é que eu fiquei no final de semana passado. Eu não sei como a gente ganhou aquela partida. Tô suando. Comecei a suar. Começou a suadeira. É a suadeira... Suadeira pré... Pré-emoção. Obrigado, pessoal. Fechei. Abri o chat de volta. Obrigado, Luca. Mais uma vez, cara. Thank you very much por 50... 50... Milhões! Panozes aqui. Eu não sei nem onde lutear mais, cara. Não vai dar tempo de lutear muita coisa. Opa. Tá aberto ali, cara. Errou. Pode ser que tenha gente ali. Pode ser que tenha gente ali mesmo. Então vamos fazer o nosso aqui rapidinho, Luca. E depois a gente vaza, cara. Tá louco, cara. Vocês são loucos, cara. Mandando 50... Vamos lá. O quê? Não era car não, né? Não. Eu não tô nem lendo chat. Porque se eu começar a ler o chat aqui, eu já buga. Eu tenho que fazer esse loot aqui rápido e sair. Pera aí. A gente tá jogando terceira pessoa, cara. Era pra jogar primeira. O jogo trocou sozinho. Eu vou levar isso aqui. Vai que a gente pega a M4. Tá louco, cara. A gente teve o Marco Vé que acabou de se tornar sub. Muito obrigado, Marco. Seja bem-vindo ao Team Patriots, cara. Thank you very much. A gente já vai mandar aquela leva de patrilove aí já já, galera. Pera aí. Deixa a gente só sair daqui com calma. Vamos andar no meio da rua mesmo. A gente tá mal demais de loot. A gente não tá mal. A gente tá muito mal. Tem um cara do lado daquele bug, não? Não, não. Eu acho que eles não lutearam essa casinha pequena. Vamos lutear ela. Vai que tem um capacete 3 aqui. Do this live next. What the fuck? Do this live next in English. Foi isso que vocês mandaram? Que que mandou isso aí, cara? Do the next live. Ai, caraca, cara. Lucas... Lucas... Calabria. Lucas de Calabria. Nossa. Tem amigos meus que tem o sobrenome Calabria. Acho que... Calabria é um nome bem comum na Itália, não é? No Brasil também, acho. Obrigado por os 120, mano. Frizen, eu cheguei a falar do teu também. E teve dois ali embaixo. Foi o Batz que mandou... Bob Esponja é meu anime favorito. Muito obrigado pelos 3 milhões. Então... Não, não precisa de foda. E o Vitor Benatti mandou 3 milhões. E falou... Punhão foi foda. Ai, brava, mano. Obrigado, cara. E mais uma vez... Luca... Luca Iotti. Eu não sei como falar, não é? Luca é melhor, né, cara? Muito obrigado, mano, pelos 50 milhões. Thank you very much, cara. Eu não sei como te agradecer. Só vamo, time. Será que é com esta doação e um boob buga de vez? Hashtag talarico sempre que der. Sempre que der. Sempre que der. Sempre que der. Aí ferrou. Aí ferrou. Mas antes da gente se emocionar, a gente tem que ver primeiro. Calma aí. Calma aí, time. Vamo ver. Calma aí. A gente tem que sempre conferir. Porque pode ser... Pode ser roleplay. Pode ser roleplay. Vamo ver. Calma aí. Calma aí. Tô dirigindo com uma mão só. Calma. Não se precipitem. Não se precipitem. Espera. Tá abrindo. Conform it. Conform it. Conform it. Conform it. Tem um cara ali embaixo. Espera aí, espera aí. Pega mais 25 pra bugar de vez tio menor que 3, menor que 3. Eu até buguei que eu errei. Uma parada de carro. Eu nunca errei uma parada de carro na minha vida. Essa foi a primeira. Todas as vezes eu entro no drift neurótico que ninguém entende como é que eu faço. Dessa vez eu cheguei a bater. O que? Eu troquei minha arma. Tá com cara de que é trap. Nego tirou as munições daqui. Deixa eu entrar aqui na casa pra eu poder falar. Laura em Uruha mandou 3 milhões e falou, será que com esta doação e um buff buga de vez? Hashtag talarico sempre que der. Obrigado Laura em Uruha. Thank you very much pelos 3 milhões. Agora a bufada is real, hein? É bufada junto com bugada e bugada junto com bufada e o bug é o bug e agora ferrou time. Não sei mais o que fazer. Não sei. Não sei pra que lado que eu vou. Deixa eu tomar uma aguinha. Pera. Pera. Vamos lá. Obrigado pelos 3 milhões e teve... Na panela. Vai bugar ainda mais, Patrícia. Luka Eote mandou 25 milhões? Pega mais 25 pra bugar de vez. Que isso, cara? Eu estou... Eu vou ter que ligar o ar, cara. Eu to suando aqui, galera. Eu to suando. Tá louco, cara. Muito obrigado, mano, pelos 25 milhões aí também. Tá doido, cara. O Luka Eote tá louco. O Luka Eote simplesmente ficou alucinado. Eu vou me manter aqui porque eu não sei se o nego vai vir daquele lado ali. E a gente pode... Ó, tem um carro ali, ó. Vai parar pra atirar. Tomou uma. Fica parado. Tomei da casa, mano. Tu acredita? Caralho, o que não falta é nego aqui, hein. Eu tenho que atirar me mexendo por causa do cara lá de cima. Tenho certeza que eu tomei dali. Peraí, cara. Tá embaçado. Marcão, segura a moção aí. A gente tem pouca munição, cara. Ali, ó. Não. Só acho que o cara tá de SKS. E ele nos poupou. Cara, eu realmente queria ver ele vindo. Ele aparecendo ali pra atirar nele. Mas não vai dar certo. Luka, muito obrigado, mano, por 75 milhões, cara. Você tá louco, cara. Caraca, eu não consigo falar com vocês, cara. Ah, olha quem era. O bonitão da SKS. Veio? Fidou. Boa. Obrigado. Boa. Ah, 4X pra cá. O que eu mais tenho é... É munição de AK, cara. Por isso que eu tava até pensando em ficar com AK. Calma, galera. É muita coisa pra lutear com muita gente mirando, cara. Dá uma bugadinha de leve. Dá uma certa bugada. Porque eu tô fazendo isso aqui. Vocês não tão vendo direito, mas eu tô fazendo isso aqui. E eu tô prestando atenção no barulho em volta. Se tem gente... Não é treta. Não é simples. Não é simples assim. Será que eu consigo continuar falando? Acho que eu consigo, cara. Luka, muito obrigado por os 75 milhões. Lauren, obrigado pela bufada. E Marcão, vai pro inferno. Vai pro inferno, Marcão. Com a doação da Lauren. Doação de 50 milhões. E essa doação informando que estou esperando você. Vai bugar ainda mais. Patrícia. Obrigado, mano. Caraca, a gente tá sem munição. Era bom a gente ali lutear aquele cara, mano. Opa. O negão correndo ali, mano. Eu queria muito mandar uma técnica, sabia? Eu já quero mandar técnica, tem algumas partidas, né? Mano. O negão correndo agachado, mano. Loucaço. Tá de hacker, não é? Hahaha. Ah, fala sério, né? Plurinão. Vai ser ruim bugada. Não sei, mano. Tô tentando aqui, cara. Tô tentando me manter de boa, tá ligado? Mas eu não tô tão de boa assim, não. Tô meio mais ou menos. Tá, cara. Eu não vou jogar com isso aqui. Eu não vou jogar com isso aqui. Você eu posso jogar fora. Eu preciso de um pouco de munição, cara. Eu sei que vai cair. Puta, peguei. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Vamos embora. Fuck me. Jesus. Não. Please. God of the box. Cebola. Quase. Caulescimes, muito obrigado por esse embits. Cara, eu vou tentar, cara. Eu vou tentar. Que agora eu tô bufado e tô bugado, galera, ao mesmo tempo. Na verdade eu tô bugado, né? O buff me buga também. Jesus, tem um cara aqui. Tem um carro lá em cima que eu vi. Mas não é lá que a gente quer. Quem quer apostar comigo vai ter um cara exatamente na casa que eu vou parar. Tá. Deu. Caralho. Como aquele tiro pegou do lado, mano? Caralho. Como aquele tiro pegou do lado, mano? De certa, cara. Ele tomou um tiro no spray. Que foi o spray magnífico. Magnificx. E... Um tiro de SKS que é o suficiente já pra deixar ele mal. Que aquele de primeiro tiro. Que aquele de primeiro tiro tem certeza que foi o HS. Que ele não tem como. Agora, essa é a quantidade de... Caralho, que susto, cara. Também quero participar dessa emoção menor que 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4. Eu abri a porta. E veio o barulho muito alto, cara. Foi muito alto. Foi muito alto. Foi muito alto. Sério, meu coração tá doendo. Peraí, eu tenho que parar um pouquinho. Tá louco, cara. Eu abri a porta. Foi uma barulheira desgraça. Vocês não tomaram um susto aí também, não? Não é possível. Eu duvido que alguém não tenha tomado um susto comigo. Caraca! Vocês não tomaram um susto? É porque eu abri a porta. Eu fiz isso aqui, ó. Eu abri... Oh! Moleque, eu já voltei na hora. Foi instantâneo a volta. Caracasimos, muito obrigado pelos 50 milhões, cara. Eu não vou nem conseguir falar direito agora, cara. Vamos concentrar aqui pra ver se a gente consegue fazer uma play bonita. Peraí, eu vou entrar na outra casa, aí a gente fala melhor, tá? Se bem que era melhor eu ficar naquela. Ah tá, achei que não tinha munição. Caralho, mano. Eu tomei um susto da porra agora, cara. Sério, meu coração deu uma palpitada aqui. Não é... Não é saudável, tá ligado? Essa palpitada que deu. Não é. Eu tenho certeza que não é. Eita! Eu tenho certeza absoluta que não é saudável. Aquela palpitada tipo... Caraca! 20 anos de idade. Pá! Mas não... Caralho, mano. Não foi saudável. Não foi saudável. Não foi saudável. Falou Vitor 71. Boa noite, cara. Obrigado por ter aparecido aí. Boa aula pra você amanhã. Zimos, muito obrigado por você... Eita, tem mais coisa. Tio Patria. Tio Patria é o único que se assusta com dinheiro, KKKK Patrick. Deixa o teu irmão aí com um botão pra ele apertar um... Ele aperta uma teca que vai dar um grito ou e é na torelha. Do nada. Quando você estiver jogando. E nos momentos mais bizarros. Ali, ó. Ali, 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 ali. Foi mal pelo susto. Não quero te matar. Hahaha. É, né? Tô sabendo. Olha lá. Ele tá vindo pra cá, ele. A gente sabe onde ele tá. Só que tem mais 19 pessoas. Carasimus, muito obrigado, cara. Eu levo susto mesmo. Com essas daí eu levo muito susto. Porque vocês me fizeram colocar o som do Oye mais alto possível, tá ligado? Eu sempre me assusto. A maioria das vezes eu me assusto, quer dizer. Obrigado por 50 milhões. Eu falo direitinho contigo daqui a pouco, tá? King, muito obrigado pelos 100 vídeos, cara. É o único que se assusta com... Fala sério, mano. Fala sério. Vai ser o Win bugado? Não sei. E cadê esse cara com o capacete 3 correndo? Opa. Caiu um cara de lá, ó. Caralho, como é que não pegou na cabeça, mano? A moto pa... Ali, ó. Tá de carro, mano. Oi tio, que delícia tá hoje. Pena não puder te dar um susto. Hoje estou no celular hoje. Você errar pegando no coisa, mano? Hashtag Cricri Hashtag YoAi. Grilão, pera aí, mano. Pera aí que tá treta. Pegando... Vocês viram? Pegando na madeira? Sério? Fala seríssimo. Eu sei que uma moto parou do nosso lado ali. Tem 10 pessoas vivas ainda. Não sei se a gente corre, se a gente anda. Se a gente usa o bugre. Se a gente vai de ré. Eu vou te falar uma parada. A técnica é eminente. É eminente já, galera. Eminente. Tipo assim, ela tá num nível que vocês não tem noção. A técnica tá feroz. Ela tá vindo. Ela precisa. Ela precisa sair. Tamo nesse lugar podre aqui, cara. Oh boy. O cara lá em cima de Gilly. Caralho. Eu vou sair daqui, moleque. Cadê esse Gilly? Se essa for win, te pago uma dominos. Eu já vi um cara ali, ó. Morto. Cara, o Gilly sumiu. Eu preciso muito no banheiro. Meu Deus do céu. Cara, o cara da Gilly sumiu. Sumiu. Cara, eu vou ter que ficar em pé. Já vi, já vi, já vi. Atrás daquela árvore lá no canto do gás. que a chance... Plus. ... Vamos lá. Mano, não dava pra enxergar esse guile. Tá, tem quatro pessoas vivas aonde, Plenor? Caralho, que susto, cara! Se assusta fácil demais pra quem mora no rio. Oh, sim! Sim! Patriota bugado, o retorno do Jedi. Eu vi o senhor tirando dez lindarias, a gajota kkkkkvc quase chorou de alegria. Vai fazer até um altar pros gods of the boxes, huauai, haobis, não mide fogo. Galera, eu preciso muito de uma gaia... Essa vai ser uma vitória bugada. Eu tô com medo de ter alguém aqui atrás e eu não tá vendo ele. Ah, eu preciso. Atrás da árvore, atrás da árvore grande. ... ... ... Não tem a Gaia Não tem a Gaia Nem acredito Cara, eu tô bugado, ainda bem que eu não li mais nada, cara Eu tomei um susto muito grande naquela Eu tomei um susto muito grande Eu tomei dois sustos absurdos, cara Peraí, peraí Peraí, sério Galera Eu não sei se vocês conseguem me ver aí Mas eu to dando uma relaxada Oh, sim Oh Caralho, mano Tá louco, cara Sorte que esse gajo fechou pra gente agora no final, cara I like a boss Sorte, galera Foi sorte Cheers, boys Cheers Obrigado todo mundo por todas as donations Eu vou ler tudo agora, tá Vou ficar uns 5 minutinhos lendo aqui Mas calma aí Calma aí que eu tô bugado Tchau 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 Tchau